GOOOOOOOL! Passou pela barreira, passou pelo goleirão e morreu lá dentro. Se teve gol, vai ter replay. Olha aí. Quando ele bateu na bola, já sabia que o goleiro não ia chegar, viu? Que golaço de falta. É, não pode fazer faltinha ali não. Tem muita gente boa pra bater. Deu nisso. E vamos ver o gol por um outro ângulo. Tchau.